Eu quero documentar meu aprendizado de farce, principalmente para mostrar para mim, para outras pessoas da minha idade, que é uma pessoa dessa, nesse tempo de vida, consegue aprender uma língua estrangeira. E porque também é uma maneira de eu acostumar com a solidão, com a distância da minha filha. É uma coisa que vai me colocar ânimo para seguir a vida, uma injeção de ânimo para aprender coisas novas, para conseguir amigos também, porque eu preciso sair dessa bolha de somente brasileiros. Preciso aprender a expandir meu grupo. É uma coisa que eu sempre gostei, de não ficar inserida só numa panelinha. Eu gosto de conhecer pessoas novas, culturas novas e tudo que está... e me interagir com o que está ao meu redor. Não ficar fechada em mim mesma, apesar de eu ser uma pessoa bastante tímida.